15, vou começar a jogar LOL agora, tem alguma dica? Putz, galera, e aí, dica pro Abner começar a jogar LOL, mano? Caralho, o primeiro comentário já foi desinstala. O outro ali, Mastery, não começa, desiste e vai pro tíbia. Não, Costa, que que é isso aí, aí você quer matar o menino, né? 15, caramujo por Prime? Aqui, Carlos, aqui o caramujo, aqui. Olha ele dando uma, ele tá dando uma contraída aqui, ó. Já vem deslizando aí, Carlos, aí no seu momento, beleza? Olha esse chat, mano, que delícia, velho. Na moral, que gol... Não vou acertar a bolinha no sapo, né? Melhor cartos mundial, caralho. Pior que esse aqui é o legit top 1 cartos do mundo errando. Duas bolinhas no sapo parado, né, mano? Aqui, ele. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Só que eu preciso pegar nível 4, velho. E aí, pessoal. Golden, yeah baby Yeah, worth, worth it Same if I gameplay criminals Ah, I miss Marquezinhos, né, but It's worth, né, it's worth Dá pra fazer isso aqui, hein, mano, se o time quiser Marquinhos, tu tá me fazendo esquecer Como falar em inglês? Como assim, ô Magnífico, você tá falando que eu tô te ajudando, né, a relembrar Como que pronuncia direitinho, né Pô, tô doidinho pra casar também, mano, mas no momento certo Eu não posso agora, né Vai, Leona, me engaja, mano Você me mata, fio Nossa, tá desesperado o menino, botou o ward de fora do negócio Não me engajou, não conseguiu tirar o ward Tá desesperado Ó, pegou Engaja, mano, você já tá morto Aí, ó O que mais perto com isso? Aralto, né, mano Aralto deles, não tem o que fazer, não, mano A não ser que o Lucian pare e eu possa apertar a R E essa ult, prime nela, dá pra dar, de Angola Calma aí que eu não posso apertar a ult Na frente da Elise, né Mas dá pra dar, você sabe que dá pra dar Aqui é a ultzinha, pai Ultzinha por prime na melhor maneira plausível Vem no seu momento aí, meu campeão Ultzinha aí, tá paga Beleza, maravilha Não perdi nem Aralto nessa jogada Show de bola Cadê? Vou dar B, né Ó o TP, folgado, mano Pagando de cachorro Passa essa colheita aí, Zé Tá pago aí, papai Isso aqui vai dar ruim, hein, mano Você tem que esperar o Lucian Forçou o smite Nossa, você vai morrer passando por aí, né Meu príncipe Vou agivar isso aqui não, mano O TP me mata também, né, mano Por que que eu sinto que ele me mata, velho Nossa, essa Oriana errou a ultzinha de novo, mano Duas lutas seguidas que a Oriana errou a ultzinha Será que eles fazem o Aralto nisso? Ah, deve fazer Mas eles acabam as barricadas Dá nada não, tá bom Como deu ruim isso, também não sei Aliás, acho que é porque o Rakan Rakan foi dar um big engage, mano Aí ele tomou cocum da Elise, coitado Aí ele perdou um pouquinho da ultzinha dele Sei lá, na real Nem prestei atenção também Vai tomar essa pecada do Lucian ali E eu vou top, mano Esse é meu plano Ó, bora, 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 bora Agora nós vai, agora nós vai TP gastou o dash? Não, será que nós tenta igual? Bora, bora e pega, pega Ó, matei no alto ataque Tão fazendo, velho É, tão fazendo pra caralho Vai, 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 vai Entra seco, entra seco, galera Olha a ultzinha, olha a ultzinha Vai, galera Bora, tá com medo do que, fio? Aí, metralha Já pega o TP aqui, ó Tá sem flash, vou exaustar ele Porque o campeão dele vai me dar e cai igual Ah, tá É, TP, agora seu boneco está aparecendo Até está fraco contra a gente, né, mano É, tamo fumando ele aí agora Ele tá fraco, né, mano Ele não tá tendo muito item Bora, bora e pega, pega, né Tirar x1 com o TP ali, mano Será que ele tá disposto? Ele vai aparecer aqui em 3, 2, 1 Não quer aparecer, né Vai, TP, dá aquela sua cabeçada Dá a cabeçada em mim Vem me dar Como é que eu... Que isso, TP Nós te elogiando lá Você faz uma cabeçada dessa aí, mano Ele desapareceu o bote Então não vai roubar aqui Morre Confia, galera Vambora Nós sabe o que nós tá fazendo Mas nós sabe o que nós tá fazendo Um pouquinho nós sabe Ai, 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 a Oriana tá me sapecando aqui de ladinho, mano Yeah, baby Pega, galera Maravilha Tamo tranquilo Foi NA Exaust ali Mas tá tudo certo Exaustzinho só pra dar aquela precisão Fazer mais esse campo aqui Vamos dar a B pro dragão Maravilha Show de bola Tô dando o B Eu vou pra casa Kenzo, por que não rushou Rabadon? Mano, eu preferi fazer Double Leander Porque tem Orn e Leona pra tancar Aí depois eu preferi a Zonias Pra poder fazer aquele tipo de coisa ali, mano A Elisa deu o face check em mim Eu usei Zonias pra não tomar stun dela Zonias bem melhor, tá ligado? Pra se situar melhor Durar mais na teamfight E dando mais dano eventualmente, né? Poderia fazer Rabadon Mas meio que não precisa, tá ligado? Valeu King KingDreadHot, mano Olha a DreadHot E KingDread, né? KingDreadHot Obrigadão pelo tweet Primezão aí Seja bem-vindo aí, mano Já acompanhei uns vídeos seus DreadHot no YouTube Viu você no podcast lá também Do pod... Dos meninos, né? Tô acompanhando você lá Uhul Pega Apertar um R aqui Valeu MLXKS Pega, pega, né, galera? Toma Ace Acabou? GG Acabou, né? Pega, pega Só pega, né? Isso aqui não é GG GG Não, mano Mas pode tentar focar o Nexus Ó, mano Lembra daquela janela de oportunidade Que eu tava falando, né, mano? Mas dos jogos passados Talvez nós possamos tentar aproveitar ela aqui O foda é que eu acho que o TP Vai nascer com tudo up, mano Isso aqui é foda Ah, eu tô sem zonas Eu tô jogando como se eu tivesse Ó, tô vivo Vou pra casa, galera Esse aqui agora é over Vou pra casa Vou pra casa Deixa eles lá, ó Morrer só um é lucro Eu acho que a Gwyn ainda vira nesses caras E mata ele Eu não sei porque que eu tô sentindo isso Os bonecos que a Held faz aí, né, galera? Não dou conta, não Acabou Agora acabou mesmo Ô, eu ziquei Ziquei ali os guerreiros Ô, o Lucian faz a Gwyn Vai, Lucian Faz nada, né, mano? Oriana Veio aqui fazer gracinha Vai tomar, mano Posso ir pra casa agora? Bora, galera Vamos, minha galera Vamos Vai que zé em mídia da GG Nós vai Mas o top é o mais seguro Então eu vou top Tô caout e up Bora, Dale Marquinhos, fala um personagem bom na Django aí Trembala Atualmente tem aquele personagem lá Qualquer um Não tô sendo grosso respondendo Mas é que o que eu tô tentando te passar É que tudo na Django tá roubado atualmente Tudo 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 na Django tá roubado, papai Tudo Ah, Marquinhos grosso Ai, Marquinhos grosso Tudo tá roubado na Django Confia Olha o meu R aí Vamos ver quanto de dano que dá Ó, ó Matei na Liandre Não, aí também você não quer mais nada não, né, plaza? Você quer o caramujo também Numa bandeja assim Pra servir da melhor maneira Pra usívia Beleza? M4 gritando o meu nome M4 Investa, consome Projetinho, Fela Vamos fazer um projetinho Beleza? Já ir misturando Fizemos uma pegada mais rapidinha aí Muitíssimo obrigado aí Pelos seus Três meses de ressempizinho Com a gente aí, meu querido Valeu demais pelo apoio aí, papai Pega, pega, né, galera? Pega, pega Esse aqui foi um tanto quanto raro Esse foi bem exigente, né? Esse foi bastante exigente Pega, pega